3, 2, 1... Here we go! Seja muito bem-vinda! Seja muito bem-vindo! Eu sou o Stefano Venturato. E eu sou a Isabela Câmara. E esse é um case para chamar de seu, um podcast da Uncham Brasil. Uncham Brasil não é nada mais, nada menos do que a Câmara Americana de Comércio. Mas e você com isso? Nós somos o ponto de encontro de um terço do PIB brasileiro. Ajeitamos tendências, produzimos conteúdo essencial para você, proporcionamos conexões transformadoras entre diversos setores da sociedade há mais de 100 anos. Somos mais um think tank, somos um do-tick. Tá bom, Stefano, mas o que é que a gente está fazendo aqui? A ideia com esse podcast é colocar você sempre de frente com os melhores sucessos do mundo corporativo de um jeito que talvez você nunca tenha visto. Em cada episódio, sempre às terças e às quintas, com episódio bônus, a nossa ideia também é de colocar de frente com CEOs e empreendedores para falar sobre cases inspiradores. que como já dizia o Erasmo Carlos, no final você também vai poder chamar de seu. Na verdade, ele não falava nada de negócios, mas estava lendo. Se você estava achando que você quer só mais um podcast de negócios, está completamente enganado. É isso aí, a gente quer trazer dicas práticas para vocês e até, quem sabe, alertas para as ciladas da vida para você também não cair em amores que eram ciladas. Então, se você tiver um negócio ou também se não tiver, está tudo certo, a gente te ajuda. Pega seu café, sua água com gás ou, quem sabe, aí o que tiver na sua casa e embarque nessa com a gente. Bora para o case? Toda vez que a gente vai fazer o começo ou o final, eu levo alguma bronca que eu faço alguma piada imprópria. Mas estamos chegando lá. A gente está se acostumando com essa coisa de host ainda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí